O protesto de funcionários das construtoras responsáveis pela ampliação da papuda. Eles dizem que estão sem receber há dois meses, sem previsão de quando vão vir a cor do dinheiro. Experimenta acordar com uma zoeira dessa. É conta de água, conta de luz, cartão de crédito que a gente faz feira. Estamos zero, estamos vivendo as custas de familiares que tá... Um dá um quilo de arroz, um ajuda com feijão, um dá 20 reais. E assim a gente tá conseguindo se manter. É, saco vazio não para em pé. Enquanto as contas se acumulam, o pessoal protesta. São todos operários do consórcio entre as empresas TIISA e CMT Engenharia, responsável pela construção do presídio federal aqui no DF. Dos mil funcionários, 183 já foram demitidos e ninguém viu a cor da rescisão. Eles estão alegando que não tem dinheiro, o GDF não lançou dinheiro pra empresa e a empresa não tem como pagar nós. O grupo se reuniu na estrada de acesso ao complexo da Papuda. Até porque o pedido é pra esperar um pouco mais. Mandou a gente aguardar em casa até ver a resposta do GDF, se ia repassar o que tá devendo pra ela. E esse dinheiro não foi depositado na conta de você? Até hoje, quando eu olhei na internet, não tinha depositado nada, nada. Tem também a suspeita de que a função na carteira é uma e na hora do trabalho, outra. Raimundo diz que é montador, mas está registrado como servente. Recebe R$ 897,00 por mês, quando deveria ganhar R$ 1.500,00. É uma forma do que a empresa cria pra que possa economizar, digamos, ao lado dela. As construtoras garantem que tem a receber pelo menos R$ 15 milhões do GDF. Já o governo diz que depende da entrega do relatório de fiscalização da obra pra liberar o pagamento. O detalhe é que neste impasse, quem fica sem o dinheiro são os operários. Mais complicado ainda seria a orientação que teria sido passada pela direção. Pra gente ir lá pro Palácio de Buriti, tem uma manifestação maior, tem uma conclusão. Ela tá usando nós de isca, né, pra ver se o governo libera, pra ela poder repassar pra gente. A obra de R$ 113 milhões está parada há 42 dias. Deveria estar pronta em 2014? Agora, nem previsão tem mais. Bem, agora, ao vivo, quantas coisas precisam ser checadas nessa história. Desvio de função, de acordo com o que foi denunciado pelos próprios operários da obra, tem o dinheiro que não foi repassado, segundo a empresa que integra o consórcio, porque esse laudo de vistoria que deveria ter sido feito por técnicos da Caixa Econômica Federal ainda não foi feito de acordo com o governo, não foi apresentado, mas a empresa garante que os técnicos já fizeram sim, já fizeram inclusive auditoria, até porque são eles os responsáveis pelo financiamento da obra e por essa auditoria. O presídio em construção deve receber presos considerados perigosos. Normalmente, são esses detentos que são transferidos de outros estados diferentes das regiões em que eles foram condenados. É uma tentativa de dificultar o contato com os parceiros de crime de cada um desses condenados. Se a cadeia deveria estar pronta em 2014, já deu para a gente entender também e perceber que essa estratégia de segurança já está furada há bastante tempo. Neste caso, são mil funcionários, 183 já foram dispensados. Hoje, apenas 50, Simone, estão trabalhando, fazendo a segurança por lá. O resto está todo mundo em casa esperando a reativação da obra aí. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações da pele.